Professor, o senhor disse que esse livro é do realismo. O realismo vem antes ou depois do arcadismo? Ué, professor, eu tô achando o pós-modernismo muito parecido com o barroco. Eles estão na mesma época. É, pessoal, quando o assunto são escolas literárias, a gente pode ficar até um pouco confuso mesmo. Afinal, são muitas. E na aula de hoje, nós vamos traçar uma linha do tempo, uma cronologia sobre as escolas literárias, ou estilos literários, ou estilos de época. Tudo isso pra você se situar direitinho quando estiver estudando uma obra ou um autor e enquadrar esses dois dentro da história da literatura. Então, você se liga daí, que eu me ligo daqui, e a gente... Lá da vinheta, por favor. Para entendermos a evolução das escolas literárias, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo até o século VII a.C., quando foi escrita aquela que viria a ser a primeira obra literária do Ocidente, a Ilíada, que teria sido escrita por Homero. Eu falo a primeira obra do Ocidente porque lá no Oriente o desenvolvimento da literatura aconteceu de um modo um pouco diferente. Bom, Homero teria nascido na Grécia, mas até hoje existem muitas contestações sobre onde ele nasceu e até se ele existiu de verdade. Mas o Homero não é a figura central da nossa aula de hoje. Nós precisamos agora pensar na arte grega como um todo. A literatura, enquanto arte, compartilha com outras linguagens artísticas elementos estéticos e também ideológicos. Naquele século VII a.C., lá tão distante do passado, a arte grega buscava representar o mundo da forma mais perfeita possível, do modo mais fiel. A gente pode perceber isso como exemplo na estátua, na escultura da Vênus de Milo. Observem bem como as proporções e também os traços representam com muita fidelidade a anatomia do ser humano. Esse tipo de arte, chamada de arte mimética, era considerada tão perfeita, tão superior, que ela acabou sendo o modelo seguido pelos romanos quando eles conquistaram as regiões em volta ali de Roma, como, por exemplo, a Grécia. Tudo o que foi produzido em termos de arte e de literatura nessa época está dentro do chamado período clássico ou Antiguidade Clássica. E nesses momentos, nessa época, o que ditava o mundo das artes, a palavra que ditava os caminhos que a arte tinha que seguir, era perfeição. Esse modelo clássico de arte e de literatura acabou caindo por terra com o avanço do cristianismo durante a Idade Média. E o motivo, obviamente, é religioso. Acontece que gregos e romanos seguiam religiões politeístas, que eram consideradas heresias pelos cristãos. Com isso, houve, então, um movimento, uma espécie de tentativa de barrar aquelas literaturas produzidas lá no período clássico para o desenvolvimento de uma literatura, digamos, mais divina, mais ligada aos assuntos da Igreja Católica. Com isso, a literatura mudou bastante durante a Idade Média, dando lugar a formas mais populares de comunicação. Por conta dessa proibição das obras clássicas durante a Idade Média, o período acabou sendo chamado erroneamente de Idade das Trevas. Mas isso não deve ser muito seguido, porque muita coisa também aconteceu na Idade Média, muita coisa surgiu na Idade Média, mesmo a população mundial tendo enfrentado situações complicadas, como a epidemia de peste negra, que matou muita gente lá na Europa. Dentre as coisas que surgiram durante a Idade Média estão as chamadas línguas neolatinas, que são línguas derivadas do latim. Entre elas estava a nossa querida língua portuguesa. Os primeiros registros literários em língua portuguesa foram feitos durante o período do Trovadorismo, escola literária que foi marcada pelas cantigas de Amor, de Amigo e pelas cantigas satíricas de Escárnio e Maldizir. Eram textos muito simples, com linguagem muito direta, porque a grande população não sabia ler. Então, essa literatura era produzida para ser recitada. E uma das formas de conseguir a aceitação maior do público era o uso de refrões com versos que se repetiam e facilitavam a memorização. Os principais autores deste período podemos citar Dom Diniz, de Portugal, e também o galego Nuno Fernandes Torneol, cujos versos foram musicados pelo Renato Russo em um dos discos da Legião Urbana. Pois nasci, nunca vi, amor E ouço de Ele sempre falar Pero sei que Ele quer matar Mas rogarei a mim, Senhor Que me mostre aquele matador Porque me amare de Ele melhor Uai, professor, isso aí é português? Não está parecendo, não. Mas é português, meu querido. Isso, na verdade, é galego-português ou português arcaico. Era assim que a nossa língua se portava lá no comecinho, quando ela surgiu. O importante é que, nesse trecho da canção do Nuno Fernandes Torneol, a gente consegue perceber algumas das características temáticas do trovadorismo. A gente percebe que a voz do poema, ela sofre por amor, ela tenta chegar, ela admira uma mulher que é inalcançável. Ele exalta um amor que é impossível e, por isso mesmo, ele sofre. É um sofrimento por amor danado nas cantigas de amor e de amigo. Já as cantigas satíricas, as de escárnio e maldizer, elas não poupavam ninguém, governantes, pessoas conhecidas, mas eram uma linguagem cheia de indiretas, de palavras ambíguas, de duplo sentido. Tudo isso para que a crítica não fosse revidada logo de cara e talvez até mesmo de uma forma violenta naquele período. Você vai perceber, no decorrer desta aula, que geralmente uma escola literária se desenvolve para acompanhar os avanços da sociedade, da humanidade, as mudanças por que o mundo passa, tanto no estilo, tanto na questão estética, quanto na questão de pensamento. E isso faz com que, muitas vezes, uma escola literária nova acaba entrando em um embate com a escola anterior, justamente por propor novas formas de escrever e novas ideias para serem colocadas ali dentro do universo literário. E um bom exemplo é o humanismo, que surgiu ali no século XV e que ia um pouquinho contra o trovadorismo, que era a sua escola literária anterior. Nos tempos do humanismo, a Igreja Católica já não gozava de tanto prestígio entre as pessoas. Naquele finalzinho de Idade Média, O teocentrismo, que colocava Deus no centro de todas as coisas, no centro do mundo, já não era mais tão bem aceito pela sociedade, pelas pessoas, justamente porque surgiam ali algumas novas correntes científicas e novos modos de pensar. Assim, o humanismo chega, com ainda um pouco da temática religiosa, mas colocando principalmente o homem no centro de tudo. Por centralizar o ser humano é que a gente tem, então, o nome humanismo. Assim, durante o humanismo, é produzida uma literatura bem mais racional do que aquela do trovadorismo. As emoções são deixadas de lado e a temática fica mais focada em questões humanas, em questões práticas do dia a dia. Foram escritas, nessa época, poesias chamadas de poesias palacianas, que eram lidas para os nobres e para a realeza que habitavam os palácios. Também foram escritas crônicas históricas e crônicas ficcionais, como eram os romances de cavalaria. Mas foi no teatro que o humanismo português teve o seu principal representante. Eu estou falando de Gil Vicente, autor de peças de teatro, como Autos e também Farsas. A obra mais conhecida de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, é um ótimo exemplo de como que o humanismo batia de frente com aquelas ideias religiosas que ainda eram vigentes ali no finalzinho da Idade Média. Cada alma que chegava ali no porto onde estavam as barcas do inferno e do céu, com o diabo e com o anjo, eles traziam consigo objetos que representavam a sua vida pecaminosa no mundo dos vivos. O padre, por exemplo, chega acompanhado de uma mocinha, o que representava a luxúria que era praticada por muitos representantes do clero. Mas, no final das contas, entre representantes da igreja, funcionários da justiça, advogados, representantes da burguesia e até uma cafetina, pouquíssima gente se salva e vai para o céu realmente. O fato é que o humanismo acabou abrindo caminho para aquele que seria um dos maiores movimentos artísticos e culturais da história da humanidade. Eu estou falando do Renascimento, que na área da literatura foi chamado de Classicismo. O Classicismo recebe este nome porque ele se inspira nos mesmos modelos estéticos e artísticos que eram desenvolvidos na Antiguidade Clássica, na Grécia e também em Roma. Se a gente comparar a estátua da Vênus de Milo, que foi esculpida lá na Antiguidade Clássica, com o David Michelangelo, que é uma obra renascentista, a gente pode perceber que o estilo é muito parecido, as proporções do corpo, a forma como eram retratadas as duas figuras. Mesmo que ambas tenham sido produzidas com séculos de diferença entre uma e a outra. Bom, na literatura também não foi diferente. E não é à toa que a principal obra do Classicismo em língua portuguesa seja uma epopeia, nos mesmos moldes da Ilíada de Homero. Eu estou falando de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Os Lusíadas conta a história da viagem de Vasco da Gama até as Índias, enfrentando os perigos do oceano e também figuras mitológicas, lá da mitologia grega e da mitologia romana. O rigor de Camões, com a métrica e com o estilo, era tão grande que a gente tem, em Os Lusíadas, 8.816 versos divididos em 1.102 estrofes, cada uma delas com oito versos e seguindo o mesmo esquema de rimas. É muita perfeição, gente. Camões, que é o principal autor do Classicismo em português, também escreveu sonetos. E aqui vale lembrar que o soneto é uma espécie de queridinho dessa época e também acabou sendo considerado a forma poética mais perfeita da literatura moderna. Enquanto o Classicismo ditava as regras literárias lá em Portugal, aqui no Brasil, ninguém escrevia nada. Afinal de contas, os habitantes brasileiros eram os índios e os índios, nossos índios aqui, não desenvolveram escrita. Mas, com o descobrimento, com a chegada dos portugueses aqui, algumas coisas começaram a ser produzidas. Mas a maioria era literatura de informação. eram informações sobre como que era essa nova terra, como que era esse novo continente, esse novo mundo descoberto. Tanto que a principal obra ou a primeira obra escrita nesse período aqui no Brasil é a carta de Peiru Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Agora, o grande detalhe que você precisa saber é aqui no Brasil, o Classicismo acabou sendo chamado de Quinhentismo, porque ele foi publicado, foi produzido, foi desenvolvido ali pelos idos de 1500. Além dos viajantes que chegavam aqui e escreviam as suas impressões sobre a nova terra descoberta e enviavam para a Europa, merecem destaque, durante o Quinhentismo, os padres jesuítas. Isso porque eles estavam aqui no Brasil em missão para catequizar os índios. E tudo o que acontecia devia ser informado aos seus superiores, por meio de carta, lá em Portugal. Agora, dentre os jesuítas, merece um destaque muito maior o padre José de Anchieta, que recentemente foi canonizado pelo Papa, virou santo. Isso porque Anchieta, além das cartas, escreveu também peças de teatro com a finalidade de catequizar os índios, além de poemas dedicados à Virgem Maria, escritos em latim. Anchieta ainda conseguiu escrever o primeiro dicionário da língua tupi, que era uma das línguas faladas pelos nativos aqui do Brasil. Depois do classicismo e do Quinhentismo, surgiu uma das escolas literárias mais expressivas de todos os tempos. Eu estou falando do barroco. O barroco seguia, de certo modo, o estilo, as formas literárias da antiguidade greco-romana. Também priorizavam ali o soneto do classicismo. Mas as obras tinham um pequeno tempero a mais. Elas eram bem mais expressivas. Se a gente comparar, por exemplo, o David Michelangelo, obra renascentista, com a escultura O Rápido das Sabinas, que é uma escultura barroca, a gente percebe o quanto que a segunda é mais expressiva. Enquanto o David tem aquele semblante sereno, pacífico, a gente percebe que as três figuras que compõem O Rápido das Sabinas estão sofrendo, estão se contorcendo, estão expressando uma emoção que muitas vezes a gente mal consegue entender o que é. O barroco surgiu em um momento de reação da Igreja Católica frente às mudanças que aconteciam com a sociedade ocidental daquela época. Depois do Conselho de Trento, que terminou em 1563, o Vaticano promoveu a chamada Contra-Reforma para combater aquelas ideias e aquelas heresias promovidas ali pela Reforma Protestante. Com isso, o tema religioso, o tema sagrado, o tema cristão acabou voltando com tudo para a literatura, principalmente como uma forma de combater aquelas referências à mitologia greco-romana que eram muito comuns ali no classicismo. Outra característica muito comum do barroco é o rebuscamento, a linguagem exagerada e também as formas muito exageradas, com muitas dobras nas roupas e muitas expressões diferentes entre as esculturas. Mas a principal característica do barroco realmente é a dualidade do homem, que estava ali dividido entre salvar a sua alma seguindo os preceitos corretos da religião ou então entregar-se aos prazeres terrenos e perder a salvação eterna. Deve ser por isso então que um dos principais autores barrocos da língua portuguesa seja um padre, o padre Antônio Vieira, que além de escrever vários outros textos, deixou registrados sermões onde ele desenvolve uma extensa retórica cheia de antíteses e de paradoxos e que falavam sobre questões tanto da igreja quanto do ofício de ser padre. Mas o barroco não é feito somente de religião. Gregório de Matos Guerra, por exemplo, um advogado que vivia em Salvador, na Bahia, ficou conhecido por todos como o Boca do Inferno ou Boca de Brasa devido aos sonetos satíricos que ele escrevia. Ele pode ser considerado o primeiro escritor nascido em terras brasileiras, embora haja algumas controvérsias ainda. Mas o fato é que ele era um mestre da poesia. Dá só uma olhada em como ele descreve a sociedade da Bahia na sua época. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés de homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Os preceitos religiosos e místicos do barroco acabaram caindo por terra com o iluminismo, uma corrente filosófica que pregava maior liberdade econômica e política e que era muito difundida entre a burguesia. É neste contexto que surge o arcadismo ou neoclassicismo, uma corrente literária, uma escola literária que buscava uma retomada dos modelos clássicos e também dos temas ligados à mitologia greco-romana. Aqui no Brasil, ele começou a ser praticado na segunda metade do século XVIII e quase que exclusivamente em Minas Gerais. Alguns dos principais autores árcades aqui do Brasil, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, participaram ativamente da Inconfidência Mineira. Influenciados pelo Carpe Diem, que quer dizer aproveite o dia, aproveite o seu tempo, Os poetas do arcadismo exaltavam a vida no campo junto à natureza, a simplicidade das coisas e a liberdade. E isso acabava se refletindo na linguagem utilizada por eles, que era bem mais simples e bem mais direta. Essa simplificação na linguagem foi um dos pontos que abriu caminho para uma outra escola literária muito conhecida de todos. Eu estou falando do romantismo. A palavra que melhor define o romantismo é idealização. Isso porque as histórias e os personagens criados pelos autores românticos tinham quase nada a ver com a vida real. E essa idealização acabou sendo constante em todas as vertentes do romantismo, seja na poesia, seja na prosa. Aliás, é bom lembrar aqui que as histórias, a literatura em prosa, os contos e os romances só começaram a ser mais desenvolvidos aqui no Brasil a partir do romantismo. Antes disso, era só poesia. Embora já existisse há algum tempo na Europa, o romantismo só chegou mesmo aqui no Brasil no comecinho do século XIX. E esse período coincidiu com a independência do Brasil, com a separação de Brasil e Portugal. E o romantismo acabou sendo utilizado como uma forma de criação de uma identidade nacional. Assim, as paisagens brasileiras e o nosso povo começaram a ganhar destaque nas páginas desses livros e também nos versos das poesias. E por falar em personagens, eu preciso destacar aqui a figura do índio. O indianismo é uma vertente do romantismo que está presente tanto na poesia quanto na prosa. E ela surgiu pelo seguinte motivo. O romantismo na Europa buscava resgatar o passado histórico deles com os heróis medievais que eram os cavaleiros que participavam das cruzadas. Acontece que o Brasil só foi descoberto pelos portugueses depois da Idade Média. Ou seja, nós não tínhamos cavaleiros medievais aqui para serem retratados. Com isso, o escolhido para ser o herói nacional acabou sendo o índio que já vivia por aqui antes da chegada dos portugueses. Mas, como a idealização é a palavra que manda no romantismo, esses índios eram retratados de uma forma muito diferente com comportamento europeu e personalidade que seguia os valores cristãos. Três gerações participaram ativamente da poesia romântica aqui no Brasil. A primeira delas é chamada de nacionalista e eram os poetas que abordavam a nossa natureza, as nossas paisagens, as pessoas brasileiras com o objetivo de criar uma identidade nacional. São eles que elevam o índio à categoria de grande herói brasileiro. Já a segunda geração apresenta uma poesia onde o amor é o tema central, mas é um amor impossível por mulheres inalcançáveis, onde o eu lírico sofre muito por esse sentimento. É por isso que essa geração é chamada de geração ultra-romântica. Já a terceira geração do romantismo apresenta uma poesia de cunho social voltada principalmente para as questões abolicionistas. Essa terceira geração ficou conhecida como geração condoreira. Esse nome é uma homenagem ao condor, a ave que voa mais alto nas Américas. Já na prosa do romantismo foram desenvolvidos os romances indianistas que traziam o índio como figura central, embora ele fosse totalmente idealizado, os romances urbanos que mostravam as histórias da burguesia que vivia no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, os romances regionalistas que levavam a ação das histórias para o interior do país, trazendo seus costumes diferentes e também a natureza exuberante e, por fim, os romances históricos que apresentavam fatos da história do Brasil que ainda não haviam sido registrados oficialmente. Cansados daquelas idealizações, daqueles exageros dos autores românticos, um grupo de escritores começou a praticar uma literatura mais voltada para a realidade, mais de acordo, mais em conformidade com a vida real, com o mundo real. Surgia, assim, o realismo na segunda metade do século XIX e o realismo não veio sozinho, o naturalismo também é uma escola literária muito presente, um estilo literário muito praticado nesse período. As duas, tanto o realismo quanto o naturalismo, foram muito influenciadas pelas novas ciências que surgiam naquele momento, como o darwinismo e a psicanálise e também em novas teorias sociais, como era o caso do marxismo. As diferenças entre realismo e naturalismo são bem poucas, mas a gente precisa ficar atento a elas. Dá só uma olhada nesse quadro. No realismo, o homem é considerado um ser psicológico. Os personagens são psicologicamente complexos e os autores fazem uma ampla análise do lado psicológico desses personagens. Também é escrito com certa elegância, num estilo mais erudito. Enquanto isso, no naturalismo, o homem é considerado um ser biológico. O escretor escreve como se fosse um cientista com uma linguagem muito mais direta e mais objetiva. Eles utilizam muito a estética do feio com personagens que apresentam deformações físicas ou traços não tão perfeitos como os que eram apresentados lá durante o romantismo. Ainda existe o zoomorfismo ou a animalização que trazia para os personagens comportamentos que eram comuns a animais. Também usam e abusam de cenas de sexo e de outras patologias sociais como a loucura. Aqui, os personagens são psicologicamente simples. O principal representante do realismo aqui no Brasil é Machado de Assis, que escreveu Memórias Póstumas de Brascubas, o romance inaugural do realismo aqui em nosso país. Já o naturalismo é muito bem representado por Aloysio Azevedo, autor de O Cortiço, a principal obra naturalista brasileira. Na poesia, os sentimentalismos lá do romantismo foram deixados de lado e a palavra passou a ser o foco principal da produção poética, trazendo ali então poesias onde era importantíssimo que a palavra fosse apresentada dentro de uma estética definida e, claro, de forma muito bem organizada. Com isso, quem voltou à cena aqui foi o soneto. É, e esse movimento poético ficou conhecido como Parnasianismo, cujo principal representante é o poeta Olavo Bilac. Dá só uma olhada em como que o Bilac descreve a língua portuguesa. Última flor do lácio inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma em que da voz materna ouvi meu filho e que em camões chorou no exílio amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Em toda virada de século as pessoas ficam um tanto místicas com medo do desconhecido, com medo do que pode vir depois que o ano acabar. Bom, se na última virada de século nós ficamos desesperados com medo do tal do bug do milênio, imagina como que não foi lá na virada dos 1800 para os 1900. Muita gente achava que o mundo ia acabar. E esse clima acabou sendo perfeito para o surgimento do simbolismo, uma escola literária que é exclusivamente poética e que trata de temas mais místicos, religiosos, espiritualizados, trazendo em sua poesia dentro de uma estética ainda clássica utilizando o soneto formas difusas, formas diáfanas, coisas pouco definidas, imagens meio transparentes. Um dos poemas mais conhecidos do simbolismo brasileiro é Violões que choram de autoria do Cruz e Souza. Com certeza você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida esses versos que tentam imitar a sonoridade de um violão. Olha só. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. É, mas o século XX começou, o mundo não acabou e as coisas começaram a mudar bastante. Aqui no Brasil, por exemplo, já não havia mais escravidão, éramos agora uma república, não tínhamos mais imperadores, sim um presidente, e as grandes cidades começavam a crescer cada vez mais, principalmente com a chegada de retirantes e também de imigrantes, que criavam ali um emaranhado cultural que não podia passar despercebido aos olhos dos autores que produziam literatura naquele período. Ah, as desigualdades sociais também começavam a ficar mais evidentes e foi nesse período, nesse contexto tão turbulento que se desenvolveu uma escola literária de transição que ficou conhecida como pré-modernismo. Nesse período, autores como Monteiro Lobato, Graça Aranha e Lima Barreto começaram a descrever em suas obras as mudanças sociais, políticas e econômicas que aconteciam aqui no Brasil. Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, um romance com linguagem jornalística que contava como foi a Guerra de Canudos, fato que aconteceu um tempo antes aqui no Brasil. Além disso, Augusto dos Anjos começou a escrever sonetos que traziam uma linguagem mais científica e abordavam uma temática meio sombria, meio mórbida, meio depressiva. mas ele era um autor tão bacana, tão bacana que um dos meus poemas favoritos é Budismo Moderno que eu, inclusive, decorei para falar para vocês. Tome, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roua todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte e também das diatomáceas da lagoa. A criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca dextra forte. Dissolva-se, portanto, a minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstracto das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Enquanto rolava o pré-modernismo aqui no Brasil, lá na Europa começaram a surgir alguns movimentos artísticos que pregavam que propunham uma ruptura total com o passado. Esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias, como é o caso do surrealismo, do cubismo, do futurismo e do dadaísmo. Essas vanguardas acabaram influenciando a geração seguinte, a próxima escola literária, que é o modernismo que oficialmente começou aqui no Brasil em 1922 quando foi realizada a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Dentre as muitas propostas de ruptura com o passado que os modernistas apresentavam, uma das mais importantes talvez seja a relação com a linguagem. Até então, tudo que era escrito dentro da literatura brasileira era na norma padrão da nossa língua. Os modernistas levaram para a literatura a linguagem falada com todos os seus sotaques e variações. A voz do caipira, a voz do sertanejo, a voz do imigrante finalmente chegavam à literatura por meio do modernismo. À medida que os anos iam passando, as ideias modernistas iam se aprimorando e por isso os autores do modernismo brasileiro são divididos em três gerações diferentes que possuem características próprias e são nomeadas conforme a década de atuação desses autores. Assim, temos a geração de 20 formada por aqueles que participaram diretamente da Semana de Arte Moderna, como é o caso de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Alcântara Machado. Depois, a geração de 30 formada pelos autores regionalistas como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo e depois a geração de 40 que tem verdadeiros ícones como Guimarães Rosa e Clarice Lispector que mudaram totalmente e inovaram muito na forma como narravam as suas histórias. Na poesia, nós temos nomes dentro do modernismo como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Cecília Meirelles. Na segunda metade do século XX, o movimento da contracultura surgido lá nos Estados Unidos começou a propor mais inovações estéticas ainda e esse período acabou ficando conhecido como pós-modernismo ou período das tendências contemporâneas. Aqui, a gente tem que destacar movimentos como a poesia concreta que utilizava também recursos gráficos como a disposição das palavras no papel para compor um poema e também a geração mimeógrafo, também conhecida como geração da poesia marginal aqui no Brasil. Os romances na prosa passaram a ser cada vez mais curtos e com a linguagem também muito fragmentada porque eram inspirados na linguagem cinematográfica. Vale lembrar que existe a teoria do movimento pendular entre o Apolíneo e o Dionisíaco que nos ajuda muito a entender melhor esse processo de evolução das escolas literárias e da literatura como um todo. Essa teoria está muito bem explicadinha na nossa aula Como Estudar Literatura que você encontra aqui mesmo no nosso canal do YouTube. E já que você vai estar aqui passeando pelo nosso canal, aproveita, se inscreve, clica no sininho para estar sempre ligado nas nossas novidades e, claro, dá aquele chinindo aqui no vídeo que a gente fica muito feliz. E chegamos ao final do nosso resumão sobre as escolas literárias. Como eu disse, é um resumo e vale a pena que você se aprofunde no estudo de cada uma dessas escolas literárias. Na nossa plataforma do Se Liga tem aulas sobre cada uma delas com exemplos de obras e um perfil detalhado dos principais autores. Vale a pena ir lá e conferir. Tá ok? A nossa linha do tempo está concluída, mas ela não está fechada. Isso porque a nossa linha do tempo segue adiante esperando as novidades que a literatura vai trazer para a gente no futuro. Você consegue imaginar que novidades podem ser essas? Bom, enquanto você pensa daí, eu me despeço daqui. Beijo, gente bonita do YouTube. Até a próxima!